Música E a gente está por aberta, primeira marca do Orquilho 3 de Porto Alegre Música Negro é negro mesmo, negro é negro mesmo, com muito orgulho, Jorge Fala Música Cabelo cara, engrofinhado de molinha, blackball é dreadlock e eu trancinha Cabelo duro, que dizem que é duro, cabelo grelo, que eu não copo a zero, não Eu assino, assino bicharinho, cabelo bom, que dizem que é ruim, mesmo assim É, fica bem em mim, porque eu quero, porque eu gosto, porque sim Porque sou assim, quero ser mais eu, quero ser mais neguinho O que sou assim, quero ser mais eu, o que sou assim, quero ser mais neguinho É, aham, aham, meu cabelo, aham, aham O crespo, pela identidade, pela verdade nele Puder acreditar que seu cabelo crespo é lindo, lindo e maravilhoso Eu, por exemplo, meu cabelo começou a branquear com 12 anos, nunca fiz química E continuo usando meu crespo, meu black, bem branco e bem segura de mim O que é que mata é puro sentimento, espiado nas palavras, poesia verdadeira Poeta como Oliveira Silveira, pode crer dos meus Eu entendo este Deus, tem gente que não entende e ainda reclama A gente raspa o cabelo, misto e faz chapinha Maldito padrão de beleza que nos discrimina Não nos dá, não nos pegue, não nos dá Emprego tem que raspar o cabelo, tem que alisar o cabelo Eu quero ser, eu despeito, não quero nada demais Deixa o meu cabelo em paz A importância de estar aqui hoje, elas são a busca de identidade e representatividade É aquela coisa de meu cabelo é crespo, sim E eu não vou mais usar química, porque a química sempre destrói os cabelos, os óculos grossos É uma coisa de colocar o black pra cima e escolha Pega hair, tenei, pasta fria, tanto faz Por outro tua, deixa o meu cabelo em paz Eu quero é mais, é ser assim do meu jeito Vencendo as barreiras, vencendo o preconceito Naquele reto eu vou levando sangue bom No samba, rock, ragamã, fiel, zoom Se liga mano, se liga mina Se liga no que o mano goia, demanda na rima Eu vim aqui para falar na humildade Sinceridade, não o dono da verdade Venha comigo e não se esqueça nunca mais Deixe o seu cabelo em paz Aham, aham, meu cabelo Aham, aham, meu cabelo Aham, aham, deixa meu cabelo em paz Aham, aham, meu cabelo Aham, aham, meu cabelo Aham, aham, deixa meu cabelo em paz Aham, aham, a todos os manos e mãos que levam a vida numa boa Desejam tudo de bom, com todo respeito, por qualquer pessoa E tenha saúde, felicidade, honra, tô com atras É, tem que reverenciar sim E junto com o Odô Modê, porque a gente agradece muito A Yara e o Alvinho Têm grandes parceiros aí, né A gente não pode esquecer mais Dessa força, desse fortalecimento que eu tô falando pra vocês Guto, africanamente, capoeira angola Marquinhos mas Marquinhos respeitos Sou pra poética Marquinhos respeitos DJ Augusto Marquinhos respeitos Programa na ação Marquinhos respeitos É, é demais Mannheim lane, eu não me apentei Estação Bupura DJ'd Africa Marquinhos respeitos Deixa o meu cabelo Não representa só isso, é um grito de eu sou negra, sou linda, amo meu cabelo, amo meu nariz, amo meu corpo, eu sou feliz assim, eu acredito que é por aí. Obrigado.